MENINA UMA DEUSA UMA NANCA UMA VENTE SENA Ela é demais Então olhe a pose dela, menina Comendo uma maçã verde com seu bom baby doll Com uma peixeira na mão e comendo uma maçã Ela só come maçã de peixeira, gente Ícone rainha Eita mulher Olha onde, gente? Como é a conversa? Tá o que? Pensando uma pessoa Comendo a maçã, pensando uma pessoa? Em quem? Por que, menina? Mulher, ela ficou a pose dela, gente Bem de perna cruzada Perna passada Amores Tô pensando em postar Acho que pra semana, talvez Uma retrospectiva aqui no meu Instagram O que vocês acham? Vou postar no feed Vou juntar pedaço Vou postar no MGTV, na verdade Vou postar pedaço de vários vídeos que eu produziu esse ano E aí, eu vou postar Pra... A retrospectiva Não passa uma retrospectiva na Globo Vou botar minha retrospectiva aqui no meu Instagram também, queridas Curtiram? O que é que vocês acham? Opiniões de vocês Estou esperando Tá? Me falem aí Ai, peidei hoje O que vocês acham? Ai, peidei hoje E aí no所